Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, o meu encargo é muito forte. Lá na instância eu falei, Ribeirão Preto falei, irmãos, nós precisamos nos aprofundar na Palavra de Deus. Nós não podemos permanecer como o mundo hoje está, a tendência é ficar na superficialidade. E estar contente com as coisas superficiais. O homem hoje é extremamente superficial. Só cuida da sua aparência, cuida da sua beleza física. Cuida, só se preocupa com os bens que tem. Que carro que tem, que celular que tem, que roupa que usa, que cabelo que usa e assim por diante. Ninguém olha para o interior, ninguém se preocupa com o que está aqui dentro. Deus não olha o exterior, Deus olha o seu interior. Deus não está preocupado com a sua embalagem, Deus quer saber o que está lá dentro. Claro, a embalagem também é importante, mas Deus se preocupa mais com o que está lá dentro. Deus falou para Samuel, quando ele foi escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei. Ele não sabia que era Davi, ele viu o primeiro filho primogênito e falou, é esse aí ó, é alto, saradão, bonito, é esse aí. Deus fala, não, não é ele não. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Nós que estamos na igreja hoje, queridos irmãos, não podemos ser superficiais. E para isso eu quero encorajar os irmãos, nós precisamos ler. Por que eu falo na leitura? Irmãos, eu pesquisei, é o seguinte, você nota hoje que a tendência é não ler mais. É só ficar no vídeo. Por isso que o YouTube é uma coisa que está disparada assim. Todo mundo só quer ser impressionado visualmente. Ninguém mais senta para pegar o livro na mão. Por isso que é importante o livro na minha mão. Daí você bate o olho no papel e lê as letras que estão em... O preto no branco. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Irmãos, um fenômeno acontece no seu cérebro. Você ativa o seu córtex frontal do cérebro. Irmãos, eu pesquisei isso porque eu estava querendo saber o que é essa marca da besta na fronte. Aqui na frente. Sabe o que quer dizer na fronte? É o córtex frontal. Quando você lê, isso aqui, irmãos, são décadas de pesquisa. Pesquisa, alguém que lê, o córtex frontal está ativado. Ele tem... Sabe tomar decisões. Ele sabe interpretar o que ouve e o que vê. Ele tem identidade. Ele tem as suas próprias convicções. A pessoa que não lê, o córtex frontal vai sendo desativado. Vai sendo desativado. Ele perde essa capacidade. Daí ela vira uma Maria, vai com as outras. Tudo que os outros falam, eles vão atrás. Não tem mais identidade própria. Não tem convicção. Não tem discernimento. É o que acontece com a maioria dos jovens hoje. A maioria dos jovens hoje não lê, só fica no celular, só fica no vídeo. Não tem mais discernimento. E é essa geração que o anticristo está preparando. Porque um dia o anticristo solta uma ordem para um vídeo, para um WhatsApp, a mídia que for. Vai ter milhões de pessoas que vão segui-lo, vão atrás dele. Irmãos, não menosprezem isso. Voltem a ler, irmãos. É a sua salvação. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Eu tenho a Bíblia no celular. Mas quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ler aqui no papel mesmo. É bom? Algumas viagens, você não quer levar peso. Tudo bem. Mas no seu leitura diária, leia aqui. É bom projetar os versículos no telão. Mas na reunião, eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia e acompanhasse aqui. Você visse aqui, pudesse marcar, aqui está o versículo e sublinhar. Leiam a Bíblia. Leiam os livros. Separem uma noite por semana, uma parte de um dia para ler. Lê com calma. Ler. Cada dois meses sai um livro. Então, se programe. Eu vou ler um livro cada dois meses. Se você tiver um pouco mais de fome, quiser ter mais conhecimento. Se você quiser crescer mais, tem que ler mais. Nós temos tanto livro. Nós lemos tantas coisas. Para não dizer assim, palavras assim mesmo. Mais feia. Tantas coisas que não tem nada a ver. Que não nos edificam. Gaste tempo para ler. Leia individualmente. Leia com a esposa. Leia com o marido. Algumas coisas tem. É bom. Eu leia individualmente. Outras coisas, pode ler junto. E tem igrejas que leem junto. Eu sei de igrejas que tem toda semana. Tem uma reunião em que é a reunião de leitura. Tem que estar sendo gostosa demais. Mas, depois de vários anos, os irmãos já leram dezenas de livros. Daí você parece que não é muito. Mas passam uns três anos, quatro anos, leram já cinquenta, sessenta livros. Na reunião. Que coisa tremenda. Eu estou falando essa palavra de advertência, irmãos. Eu sei que nem todos vão aderir. Nem todos vão praticar. Mas se alguns praticarem, já vale a pena. É a tendência mundial hoje. É desativar a sua parte frontal do cérebro. Tá, irmãos? Se você quiser ler mais, procure no Google. Leitura e o córtex frontal. Daí você vai ver vários artigos de pesquisas científicas. Tá bom? Quando ler a palavra de Deus, nós não queremos ficar na superfície. Nós queremos entrar nas profundezas. As águas. A água de poço. Águas de mananciais. Tá lá no fundo. Você cava um pouquinho. Ah, não tem água aqui. Tem sim, tá lá no fundo. Você tem que cavar, cavar, cavar. E você encontra a água lá no fundo. Então é isso que a gente precisa. O que que a redenção de Cristo realizou por nós? Na redenção, Cristo realizou a propiciação por nós. Propiciação, o que que é isso? Bom, não vou ter tempo, irmãos. Tem que ouvir as mensagens que foram dadas na instância. Nós usamos ilustrações. Nós até temos dois irmãos que são os querubins da guarda. Querubins. O Rafael e o Kaique. Eu ilustrei com os dois ali na frente. Tá? Guardando a entrada. Guardando o santo arco. O propiciatório do santo dos santos. Através da propiciação. Propiciação, resumir. É tornar Deus propício pra nós. Tornar Deus favorável pra nós. Porque nós éramos pecadores. Através da propiciação, Ele realizou por nós o perdão dos nossos pecados. Nossos pecados foram perdoados. Daí o que aconteceu? Nós somos justificados e nós somos reconciliados com Deus. É isso que Ele obteve através da sua morte. Acabou? Não. Tem muito mais. Isso Ele realizou através da morte dEle. Agora, como o Espírito que mora dentro de nós, Ele tá fazendo algo tremendo. Muito mais. É uma coisa que dura a vida inteira. O que que Ele tá realizando dentro de nós agora? Tá realizando a santificação. Que também inclui a transformação, a conformação e vai culminar, resultar na glorificação. São as três partes da salvação. O homem tem espírito, tem alma e tem corpo. O homem tem essas três partes. Através da sua morte, Ele realizou a justificação por nós e salvou o nosso espírito. Hoje, através da sua vida, do seu espírito que habita dentro de nós, Ele está nos santificando. E santificação é posicional. Ele mudou a nossa posição, mas isso não é suficiente. Ele infunde em nós os seus elementos. É que nem um saquinho de chá. Aqui é água quente. Eu coloco um saco de chá, daqui a uns cinco minutos, essa água muda. A sua natureza muda. A sua cor muda. Porque os elementos do saquinho de chá vão saturar essa água. O saquinho de chá é a vida de Deus. É o Espírito de Deus. Ele entrou em nós e Ele vai transformando a gente por dentro. E vai nos conformando. Nós vamos mudando a nossa aparência. Vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Isso é com relação a nossa alma. Ele vai transformando a nossa alma. E no final, quando Ele voltar, esse corpo de humilhação vai ser transfigurado. Esse corpo será glorificado. Irmãos, é isso que o universo inteiro aguarda. Porque quando houver a redenção do nosso corpo. Quando o nosso corpo for transfigurado. Toda a natureza. Toda a criação. Será restaurada ao estado original. O seu cachorrinho que você ama. O seu cachorrinho que você leva a passear todos os dias. Que você apacenta com carinho todos os dias. Sabe de uma coisa, irmãos? Mas eu estou vendo, muitos irmãos não tem tempo para apacentar irmão. Mas tem tempo para apacentar o cachorro. É, todo isso. E até limpa o cocô do cachorro. Uau! Que encargo! Que encargo! Nos Estados Unidos é obrigatório. Cada um que levar um cachorro para passear na calçada. Tem que levar um papazinho e um saquinho. O cachorro está lá. O cachorro para. Você acocora. Pronto. O dono vai lá com a vassourinha. E põe no saquinho. Que encargo, né? Esse cachorrinho tão bonitinho. O Totó. Esse cachorro bonitinho. Se você pudesse. Se ele pudesse falar para você. Ele falou. Ô dono, vai apacentar outro irmão. Me deixa em paz. Eu sei cuidar de mim. Vai lá apacentar os irmãos. Para Jesus voltar logo. E eu ser redimido também. O seu cachorro está aguardando a redenção dos filhos de Deus. Porque quando nós formos redimidos. Fomos glorificados. Eles vão ser libertados também. Existe um cativeiro hoje. No mundo inteiro. No universo inteiro. O cativeiro da corrupção. E quando os filhos de Deus forem libertos. Desse cativeiro. Toda natureza. Toda criação será liberta. E quando os filhos de Deus forem libertos.